Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, queridos irmãos! Como vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. Estamos mais uma vez aqui reunidos, compartilhando esses momentos maravilhosos aos nossos corações, né? Então, vamos ver o que nos cai hoje, essa mensagem, no capítulo 177 da obra Palavras de Vida Eterna, pela psicografia Chico Xavier e a mensagem do nosso querido amigo, irmão, Emmanuel. Então, na esfera do reajuste, capítulo 177, na esfera do reajuste, não te admires eu te dizer, importar-vos nascer de novo. Jesus, pelo Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Em peças e provações, serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os egos e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora, quase sempre, é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que em outros tempos se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo, via de regra, é a mesma criatura que, em outra época, arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideias nobilitantes, pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido o ceareiro do progresso, em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espesinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a eles se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude pela paciência que evidencias. Habitualmente, nada mais são que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesas. Falhas no passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. Necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bem dizendo, pois, a reencarnação, empenhemos-nos a trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir e acertar em definitivo. Olha só, que mensagem grandiosa, forte, para a gente perceber, né? A importância de nós reencarnar. Nascer, renascer, progredir sempre. Essa é a nossa caminhada. E aqui, irmão, Emmanuel nos diz, com muita clareza, que a mensagem de Jesus é para nos dar uma consciência plena de que somos espíritos imortais. E que passaremos por inúmeras oportunidades reencarnatórias, de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade. E a nossa evolução passará intrinsecamente a esse processo reencarnatório. E o quanto aproveitaremos essa encarnação está somente sobre nossa responsabilidade. É hoje que nós temos que aproveitar esta bendita oportunidade de estarmos aqui encarnados, nesse globo terrestre, para que assim possamos aproveitar os desafios do caminho com coragem, com generosidade, com paciência, com caridade, porque fora da caridade não há salvação. Somente assim, exercitando as virtudes morais do Cristo, entenderemos o processo evolutivo ao qual temos que passar. porque todos nós somos devedores uns dos outros e passaremos nessa dança das cadeiras, como se diz, encontrando, reencontrando aqueles espíritos aos quais nós temos que nos reajustar, principalmente dentro da família. Esses reajustes são mais fortes, são mais intensos, e eles têm que ser aproveitados por nós, irmãos. Por mais difícil que sejam, não desperdicem a oportunidade de retificar os teus passos e assim reconciliar-se com os nossos irmãos na caminhada, durante a caminhada. Reconcilia-te hoje. Vamos aproveitá-las. E por isso, gostaria de ler uma mensagem do capítulo 4 no Evangelho segundo o Espiritismo, em que o item 25 do capítulo 4 nos fala sobre a necessidade da encarnação. E a pergunta de Kardec é o seguinte, é um castigo a encarnação e somente os espíritos culpados estão sujeitos a sofrê-las? A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que eles possam cumprir, por meio de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhe confia. É-lhes necessária o bem deles, visto que a atividade que são obrigadas a exercer lhes auxilia o desenvolvimento da inteligência. Sendo soberanamente justo, Deus tem de distribuir tudo igualmente por todos os seus filhos. Assim é que estabeleceu para todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de proceder. Muito obrigada, irmãos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Participe acessando nosso site.